O problema do Brasil é que a expectativa de inflação para os próximos anos continua crescendo, porque a gente não sabe exatamente qual é o arcabouço fiscal que foi apresentado agora. O Congresso aprovando o arcabouço fiscal e ficando claro que a dívida do Brasil não vai crescer de uma forma muito acelerada, a gente pode criar, eventualmente pode criar condições para o Banco Central reduzir juros, mas o Banco Central só terá espaço para reduzir juros quando a gente olhar para frente, para os próximos anos, e a gente conseguir enxergar que a expectativa de inflação está caindo. No início desse ano que a gente viu foi a expectativa de inflação para os próximos quatro anos subindo e se afastando da meta de inflação. Por isso que é tão importante aprovar o arcabouço fiscal, porque o arcabouço fiscal é o que pode dar segurança para a expectativa de inflação voltar, baixar e abrir espaço para o Banco Central cortar juros.